MÚSICA No sítio da vovó eu conheci alguém Vem pro coração vai ser ver em Belém A vaca mais bonita lá da região também Era mais fama de montar a mão Ela me provocava quando ia passar Levava o seu sininho só pra madalhar Olhava toda a aliança do bom Mexendo com o rabinho que se levou MÚSICA 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 Eu quero muito mesmo ser do seu calvão Minha animação entende ser o seu herói Mas pra você eu acho que eu tô parecido Com o bocô da boca do cavalo do bandido Jogia, 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 Jogia Jogia, Jogia, menina, bobina Eu sou doido, marido por você, meu bem Jogia, Jogia, menina, bobina Eu sou doido, marido por você, meu bem Jogia, Jogia, menina, bobina Eu sou doido, marido por você, meu bem Eu sou doido, marido por você, meu bem Eu quero muito mesmo ser o seu cavói Me animo todo e tento ser o seu herói Mas pra você eu acho que eu tô parecido Com o bocó da moça do cavalo do bandido Desacira, transira, menina bobina Eu sou doido, rindo por você, meu bem Desacira, transira, menina bobina Pareço, bízeria, quando você vem Desacira, transira, menina bobina Eu sou doido, rindo por você, meu bem Desacira, transira, menina bobina Pareço, bízeria, quando você vem